Para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vale tudo. Cursinho preparatório, aulas particulares, monitorias. Mas nem todos têm condições econômicas de usar todas essas ferramentas. E por isso, o Ministério da Educação disponibiliza vários conteúdos de graça. Um deles é o programa A Hora do Enem, produzido pela TV Escola. A produção dá dicas e conteúdos para quem vai fazer o exame. A plataforma é de graça, aberta e todo o conteúdo é produzido por educadores. Jonas estuda em uma escola pública no Paranuá, região administrativa a 15 quilômetros de Brasília. Ele sonha em cursar medicina e conta que assiste ao programa e usa o conteúdo para complementar os estudos. É um projeto importantíssimo, tem um ganho estudantil, social enorme, já que as pessoas que não podem pagar um curso ou algo fora de preço da pré-vestibular da escola, possam se preparar também, de igual para igual, com os outros alunos que têm mais oportunidades. No programa, cada dia, uma área de conhecimento é ensinada. Na segunda, por exemplo, é dia de aula de matemática. Na terça, aula de ciências humanas. E na quarta, aula de linguagens. Além dos episódios diários, sábado e domingo tem maratona, com exibição de todos os episódios da semana. Fique ligado! E o que gera bom vai ficar melhor ainda. O programa é dividido em dois blocos. No primeiro, um professor convidado faz questões de provas de edições anteriores. No segundo, há um bate-papo com profissionais e especialistas em várias áreas. A novidade neste ano é a interação. Os estudantes vão poder mandar mensagens que serão lidas durante o programa. Não falei? Olha o tamanho desse quarto! Olha o tamanho do meu quarto! Meu quarto aumentou e também ganhou interatividade! É isso mesmo! O programa de segunda a sexta que vocês já conhecem e que a cada dia aborda uma área do conhecimento, agora tem um novo quadro! A hora é sua! Para ver o programa, basta sintonizar o canal da TV Escola ou assistir online, no YouTube ou no site. O estudante pode também fazer questões no projeto Percursos Educativos. Essa ferramenta serve para aprofundar os estudos a partir das questões das últimas edições do exame. É possível se preparar também de uma forma mais divertida. É só acessar os jogos do Geek Games e criar uma conta. A plataforma funciona como um jogo, no qual ao terminar as aulas e fazer todas as questões, você passa de fase. Você também pode fazer um plano de estudos e simulados, tudo de forma gratuita. Para o coordenador desta escola, esses recursos são importantes para os jovens. A gente tem na TV aberta, TV Escola, exibir uma preparação que os alunos, nem todo mundo tem internet, as comunidades mais carentes, nem todos os alunos têm internet em casa, então isso é um diferencial que ele tem de graça para ele poder fazer essa preparação. Criar um mecanismo de você estar ligado, de saber que os jovens hoje em dia vão estar no celular sempre e você saber que você pode ganhar eles a partir daquilo. A tecnologia pode ser usada para muitas coisas, muitas coisas boas. Tchau, tchau.